Muita gente me pergunta assim, ah, Tenente, se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente na sua vida? Se eu pudesse voltar atrás, eu com 11, 12 anos começaria a estudar para ingressar na EPICAR ou no Colégio Naval. Mesmo porque você estando na EPICAR ou no Colégio Naval, você não é obrigado a ir para a Escola Naval ou para a AFA. Você pode muito bem estudar para um outro concurso. Por exemplo, o aluno Baltar, que faz parte da nossa equipe, presta monitoria de matemática para os nossos alunos no Elite 1000, começamos esse ano. Ele está lá na EPICAR, mas ele está com planos de estudar para o IME e para o ITA. Então ele está aí, começou já a se dedicar e ele já está pensando no ano que vem estudar para o IME e para o ITA. Então, uma ótima oportunidade. É até interessante que a pessoa consegue pensar se realmente é aquilo que ela quer. Porque você entra muito novo, então você já vê como é que é a batida, já sabe como é que vai ser o trabalho. E o camarada pode chegar ali, numa idade ainda bem cedo, poder optar com muita consciência. Ah, não, eu não quero seguir carreira aqui na Força Aérea, eu quero fazer outra coisa. Então é algo interessante. E mesmo que você não queira aquela atividade militar, se você já, por exemplo, sentar a bunda numa cadeira com 14 anos e se desafiar a passar na prova de um colégio naval, por exemplo, mesmo que você não queira ir, pô, cara, você está entrando num nível de preparo muito grande para você passar em qualquer coisa depois. Sem dúvida. Então, é algo extremamente válido. E o Baltar, ele fala, a gente conversa muito, ele fala para mim que as provas que acontecem na IPK e o ensino que acontece lá na IPK te gabarita, te ajuda, te direciona para qualquer vestibular no país. Então, é muito normal, ele falou para mim, inclusive, que as provas que eles fazem lá no terceiro ano são no nível da prova da AFA. Então, é muito normal o cara sair lá da IPK, prestar um vestibular de engenharia, de medicina, fazer um concurso do ITA, do IME, né, ir para uma outra escola. Ele sai muito preparado. Exatamente, com certeza. Exatamente, com certeza.